Olá! Então, vim falar um pouco como ser coach ajudou na minha vida. Ser coach ajudou. Eu consegui contar, né, um caso que aconteceu comigo há mais de 20 anos e eu guardava isso comigo. Isso me machucava muito, mas eu chorava em silêncio. Quando aquilo eu via lembranças, eu ouvia história parecida com a minha. Eu fui a menina que fui violentada pelo padrasto, ainda criança. Quando aquilo aconteceu, eu contei. Foram algumas vezes, até que um dia eu contei pra minha irmã mais velha, um ano que eu. E a minha irmã, ela me incentivou e me ajudou a contar pra minha mãe. E a minha mãe, naquele momento, né, falou que ia pegar e ela saiu pra trabalhar, né, e ela me pegou na cama dela. Mas não tinha dado tempo ainda de acontecer, né, porque ele me pegava e me colocava na cama da minha mãe. E quando ele fazia isso, ele achava que eu estava dormindo. Criança, né? Ah, tá num sono profundo. Ele achava que eu estava dormindo e me colocava na cama. E eu me colocava de lado e abusava de mim. E... Desculpa, gente, eu chorava no liga. Porque às vezes é uma lembrança que às vezes eu... E... Ele abusava de mim, ele abusava de mim. Só que o que mais me doía, depois que eu cresci, né, hoje com 36 anos, o que mais me doía é que ele não... Ele não abusava de mim... Ele não abusava de mim... Na frente, né, ele abusava de mim... Atrás. Que era a maneira de... Eu e a mãe não descobri, né, que ele estava fazendo aquilo comigo. E eu, por muito tempo... Eu guardava... Isso dentro de mim, porque... Minha mãe... Eu vou fazer um escândalo na hora, no momento e tal, mas... Nem muitas pessoas não souberam, né, na cidade. E... Minha mãe separou dele e depois... Ela voltou. E... Voltou pra ele. Porque ele falou que... Eu era criança... E que eu não estava falando certo. Então, minha mãe acreditou nele. E depois de um tempo, ela voltou pra ele. E aquilo me machucou muito, quando eu era mais nova. Se mudamos... Do bairro onde a gente morava. E... Fomos indo pra outro bairro. Onde eu moro até hoje. Dali... Minha mãe voltou pra ele. E eu... Convivia com ele. Dentro de casa. E eu, desde nova... Eu, como sempre, muito boa. Perdoei... Perdoei... Aquilo que ele fez comigo. Mas hoje... Né... No ser coach... Eu vi que eu não tinha perdoado. Eu vi que aquilo ainda me machucava. Porque eu tinha vergonha de contar. Fizemos um pacto de silêncio sem saber. Né... Minha mãe nunca tocou mais no assunto. Minha irmã mais velha também, que sabia também não. Meu padrasto faleceu. E... Nunca mais comentamos. O que aconteceu comigo. E... Conforme eu fui crescendo... Eu ficava falando pra mim mesmo. Preciso de alguma coisa. Hoje eu preciso de uma ajuda. Hoje eu preciso de alguém que me oriente. Pra eu curar. Né? Isso. E... Apareceu... O anjo. Hoje eu posso chamar de anjo. Que é o J... J... J-R. Me ajudou. Cada aula que eu assisto. Me motiva mais. Me cura mais. E... Hoje eu converso. Hoje eu faço. Né? Hoje eu consigo... Conversar comigo mesmo pelo espelho. Falar comigo que... Isso fez parte. E que... Como... Zé mesmo fala. Eu tenho que contar melhor a versão da minha história. Eu tenho que contar pras pessoas que foram também abusadas. Que eu consegui. Eu me superei. Nunca fiz terapia. Nunca fiz nada. Mas... Hoje... Valeu a pena eu ser coach na minha vida. Valeu a pena. Muita pena. E eu agradeço a vocês, Zé. Pela pessoa que você é. Eu agradeço a Deus. Por ter te iluminado. E colocado esse curso. Na sua vida. Tá? E... Muito obrigada por tudo. Obrigada, Zé. Obrigada, Zé. Obrigada. Unuler... Também... Um segundo. alguém dessa vitória e na sua morte. Um segundo. Um segundo. Um segundo. Obrigado.